Vamos dar início, então, às nossas apresentações. Alguém tem interesse em começar o seu primeiro? Milena, que estava com horário, quer começar a apresentar? Não? Se alguém tiver interesse em começar, por favor, se manifeste. Tem as ordens, né? Não sei o que vocês querem. É, então, nas ordens eu estou como o primeiro, mas aí eu estou oferecendo para caso alguém queira, caso alguém precise sair antes, né? Você falou que tinha que sair antes. Mas aí, se vocês não quiserem, eu posso começar, sem problema. Tá. Tá bom? Eu não vou fazer nenhuma apresentação via PowerPoint, tá? Eu vou ler o material que eu preparei. E qualquer coisa, só me perguntar, me parar, se for necessário. Tá bom? Eu vou começar aqui. Deixa eu só abrir o material. Um instantinho. Bom, vamos lá. Então, o meu trabalho, o meu artigo, na verdade, o meu, a minha comunicação, ela é sobre o iberismo no pensamento de Oliveira Viana, tá? E procura a busca por um Brasil real, que é a expressão que ele utiliza e alguns outros autoritaristas instrumentais utilizam também. Essa comunicação, essa ideia de trabalhar com Oliveira Viana, ela vem da minha tese, né? O meu objeto de pesquisa é o iberismo. E dentre os autores iberistas que eu trabalho está o Oliveira Viana, tá bom? Então, eu escolhi ele para a gente tratar alguns aspectos do seu pensamento, ele como um intelectual importante na sua... dentro da sua escola. Eu resolvi trazer o Oliveira Viana. Mas, antes de falar um pouquinho especificamente do Oliveira Viana, eu queria definir o que é o iberismo, tá? Porque sempre que eu estou apresentando e falando sobre o iberismo, tem muita gente que não conhece, eu nunca ouviu falar desse conceito, dessa ideia. Então, eu queria só começar aqui rapidamente introduzindo o que é o iberismo para depois falar especificamente do que são os autores iberistas e, dentro deles, o Oliveira Viana, tá? O termo iberismo, ele está associado à exaltação e à valorização da tradição ibérica. Isso em lato senso, né? Nas ciências humanas, é o conceito utilizado para representar toda a influência decorrente de nossa colonização e relação com a Península Ibérica, em nosso caso, especificamente, com Portugal, tá? Só um parênteses. Eu trabalho o iberismo dentro do pensamento político, tá bom? Então, só para deixar específico aqui. Em sentido positivo, o iberismo pode ser entendido como a valorização de aspectos tradicionais da formação cultural, política e social brasileira que foram herdados no processo de colonização, como valores morais do catolicismo, do patriarcado rural, o ideal de sociedade fundado na cooperação entre indivíduos, no predomínio do interesse coletivo sobre o individual, que é a concepção holista de sociedade, na regulamentação das forças sociais em direção ao objetivo comum e na valorização da esfera pública. Dessa forma, os intelectuais que trabalham com a herança ibérica sobre o veso positivo, rejeitando total ou parcialmente o advento da modernidade a partir da ruptura com o passado, são os chamados iberistas. Então, os autores iberistas, eles buscam uma ideia de continuidade da tradição. Não que a tradição tenha que se perpetuar eternamente, mas que a tradição seja levada em conta no processo de transformação. Para eles, o Brasil era realmente um outro Ocidente, usando a expressão do Guilherme Mirquior, em sentido alternativo e não deficitário. Então, o autor iberista vai trabalhar sempre com a herança de uma forma não negativa. Ele vai tentar, se não valorizar, ele vai tentar reconhecer a herança da colonização e vai tentar trabalhar em cima dessa herança. É por isso que muitos autores iberistas vão criticar o liberalismo no Brasil como um caminho que não vai seguir um curso natural, digamos assim. Eu vou trazer depois uma fala interessante do Richard Morse a respeito disso. Como assinala Antônio Paim, as discussões realizadas por autores americanistas, como Simón Schwarzman, sobre a doutrina weberiana do Estado patrimonial, tiveram como foco a necessidade de superação do patrimonialismo presente no Estado brasileiro e, consequentemente, daquilo que se associava à influência ibérica. O discurso do progresso, fortalecido no final do século XIX, postulava que para o Brasil entrar no caudal do desenvolvimento era necessária uma ruptura com o passado, sustentando que nossa entrada na modernidade seria feita sem o contato com a tradição. Em aspecto negativo, o iberismo significava, então, a recusa do que se convencionou chamar de mundo moderno, como o individualismo e o progresso tecnológico. Dessa maneira, os americanistas apontavam características como a linha tênue divisória entre o domínio público e o privado e uma reprodução da política do Estado português que deveria ser superada, movimento este que buscava apontar mais o que nos faltava do que, de fato, éramos. O debate sobre a influência portuguesa no Brasil remonta ao processo de formação da modernidade na Península Ibérica. Agora vou retomar um pouquinho do surgimento do iberismo, que é o século XVI na Península Ibérica. Rapidinho, só para contextualizar. Em termos gerais, a modernidade ibérica se constituiu como um caminho alternativo aos países do norte da Europa, que sentiram profundamente os impactos das revoluções científicas e religiosas e do processo de secularização, formando uma variante civilizacional autônoma no Ocidente. Na transição do mundo medieval para o Estado moderno, a Ibéria, diante de questões fundamentais, reencenou valores da Antiguidade e do período medieval por meio do neotomismo e de uma concepção de ação política encarnada no Estado, ou seja, é uma valorização da tradição. Modernidade na tradição, essa Ibéria dos séculos de ouro, século XVI e XVII, é polissêmica, é plástica, é católica e é aristotélica, resultado da reafirmação de formas tradicionais de organização política, jurídica e social, além dos ideais de comunitarismo e integração da Igreja Católica. No último quartel do século XIX, agora passando para o que trouxe o pensamento iberista para o Brasil, no último quartel do século XIX, o tema da valorização da herança ibérica e seu papel na formação da identidade latino-americana ganha força com o debate sobre europeísmo e iberismo, hispanidade e o lugar dos países ibéricos na modernidade ocidental. Os primeiros autores iberistas entre os intelectuais brasileiros, como Oliveira Vianna, Gilberto Freire, Sérgio Buarque, estão alinhados às discussões e questionamentos conduzidos por intelectuais ibéricos sobre a percepção da decadência dos povos da península em relação ao norte da Europa e ao problema da modernização e da modernidade. Em consonância, esses autores reforçavam o caráter não europeu e não ortodoxo do ibérico, interpretação que foi incorporada por intelectuais latino-americanos no século XX, a exemplo da obra Ariel, do uruguai José Henrique Rodó. Os traços mais marcantes da modernidade ocidental não eram sentidos nos países ibéricos e ibero-americanos, como o racionalismo burguês, os progressos tecnológicos e industriais e projetos políticos fundamentados na democracia liberal. Pelo contrário, os países hispano-americanos mantinham-se fundamentalmente arraigados à tradição rural e católica, o que despertou a inquietação de intelectuais espanhóis da geração de 1898, como Miguel de Unamuno, Angelgan e Vê, e aí da geração de 1914, como Ortega e Gasset, e também da geração de 1870, em Portugal, e aí eu trouxe o Antero de Quental. Em linhas gerais, ou propunham que a civilização ibérica buscasse forças na tradição ou que aderisse integralmente à modernidade ocidental. Então, é desse grupo de intelectuais ibéricos que a discussão do iberismo vai chegar ao Brasil. Dentre esses autores ibéricos, há que se destacar a posição do filósofo espanhol Miguel de Namuno no debate entre iberismo e europeísmo, ou tradição e modernidade, destacadamente um partidário da tradição ibérica como um elemento transformador. Consciente da decadência espanhola e da crise da sociedade europeia no final do século XIX, O Namuno propunha a fecundação da tradição ibérica, uma tradição cosmopolita e universal, ao restante da Europa, vivificada no presente como horizonte e substância da história, de modo a combater o secularismo e a racionalização moderna. Para o Namuno, a Espanha possui uma tradição distinta da Europa modernizada, um sentido e significado eterno que não poderia ser escavado pela ciência, apenas pela filosofia e pela poesia. E aí eu cito um pedaço aqui do livro do Rubem Barbosa Filho, que traz aí um pedacinho do que o Namuno está querendo dizer. Ele fala o seguinte, A Espanha não é razão, não é ciência, não é técnica. É Gana, que leva à loucura da rasanha, à entrega mística, à paixão, à fé, como em Dom Quixote. Essa Ibéria, de profundidade e complexidade na alma, dotaria o continente de sentidos e significados, utilizando a dialética da tradição no processo de espanholização da Europa. Essa temática, lá no século XIX na Espanha, encontrou uma ressonância no Brasil nas décadas de 20 e 30, por meio de intelectuais que buscavam compreender as especificidades de nosso povo em suas origens culturais. Nesse contexto, sentiam os impactos do choque entre a tradição, presente no patriarcalismo rural e na ordem produzida pelas relações seculares entre as oligarquias do campo e a modernidade, que avançava conforme o desenvolvimento dos setores urbanos acontecia no início do século e desembocava na contestação dos fundamentos estruturados no ruralismo e no arranjo político do Segundo Império. Assim, afirmavam que a cultura brasileira encontraria o alimento para o seu crescimento na consolidação e na manutenção dos elementos próprios da sua tradição, que é uma tradição iberista, e na tradição autóctona também. Agora, então, eu vou passar um pouquinho para o pensamento do Oliveira Viana. O Oliveira Viana é um representante do iberismo, do pensamento iberista, porque ele vai, de certa forma, não somente valorizar a tradição ibérica, mas ele vai reconhecer a tradição ibérica na hora de analisar o Brasil. E é isso que ele trata como o Brasil real. É essa grande diferença que ele fala, por exemplo, que os liberais não conseguem notar lá no início do século XIX, no início e na metade do século XIX. Os liberais estão ainda com uma ideia, vamos dizer, utópica do Brasil, porque não reconhecem a nossa tradição. Querem eliminar a nossa tradição e querem seguir de acordo como se o país e como se o nosso pensamento político fosse uma tábula rasa. E não é. Então, o Oliveira Viana vai perceber isso e ele vai lançar alguns questionamentos a respeito disso. Vamos lá. O principal livro que eu vou utilizar para a gente falar do Oliveira Viana é o livro Populações Meridionais do Brasil. É um livro que ele vai escrever na década de 20 e é a grande obra dele, é a grande entrada dele no mundo intelectual. Bom, vou começar. Oliveira Viana lança o seu primeiro livro, Populações Meridionais do Brasil, em 1920. No contexto internacional de pós-guerra, ocorria o afastamento ou a suspeição em relação ao paradigma clássico do Estado liberal, com uma decisiva influência das novas teses científicas que atacavam as ficções políticas do liberalismo e da intervenção econômica e social pregada pelo keynesianismo. No Brasil da década de 20, o projeto liberal imaginado na Constituição de 891 começava a dar sinais de desgaste com o modelo liberal de modernidade política, a precedência da sociedade política diante do Estado, passando a ser contestado pelos intelectuais do pensamento social brasileiro, que se engajavam em demonstrar a impossibilidade de adaptação desse tipo de Estado em nossa realidade e a necessidade do fortalecimento de instituições públicas e práticas políticas estatais para uma modernidade eficiente. Esse panorama constitui um terreno fértil para análise iberísta de valorização do Estado centralizado e fonte de transformação social. A tradição de pensamento que isso seria, o Oliveira Viana, era do conservadorismo imperial. Ele estava baseado em nomes como Bisconde de Uruguai, José de Queiroz, Alberto Torres. Esses caras eram aqueles que forneciam um substrato teórico para que ele pudesse pensar a relação entre Estado e sociedade. Eram, como classifica o José Bruno de Carvalho, liberais conservadores. Por quê? Porque eles reuniram o modelo de sociedade política e liberal com o conservadorismo político, como um instrumento. Ou seja, julgavam que para se alcançar a sociedade liberal, uma vez que nos faltava a tradição de autogoverno, seria necessária a presença de um Estado centralizado e autoritário como um meio e não como um fim. Então, por isso que eles também são chamados, são comumente chamados de autoritários instrumentais. autoritaristas instrumentais. Porque, na verdade, o fim para esses intelectuais era a sociedade liberal. Só que, como a gente não tinha tradição de autogoverno, que é própria, e aí ele vai falar, é própria dos países anglo-saxões, a gente precisava desse Estado centralizado a fim de se alcançar uma sociedade liberal, como um meio. Em populações meridionais, o sociólogo Saquarema postulava que, após a independência, o idealismo utópico das elites imperiais havia apartado o Brasil de sua tradição ibérica, sob efeito da cópia de instituições liberais, exógenas à realidade nacional, criando um clima político artificial calcado em ideais abstratos. Então, ele começa a trabalhar com essa ideia de artificial e real. Essa oposição vai aparecer bastante no Oliveira Viana, entre Brasil artificial e o Brasil real. Na originalidade de sua interpretação, Oliveira Viana destaca que o desconhecimento do Brasil real levou as elites liberais a minimizarem o papel do Estado, assim como expressa, pela primeira vez, o dilema do liberalismo brasileiro. Qual é esse dilema? A tentativa de implementar as bases da democracia liberal em uma sociedade de indivíduos dissociados. Ou uma sociedade insolidária, é a expressão que ele também utiliza. Dessa forma, sem uma sociedade liberal, as instituições liberais e o sistema político liberal não teriam desempenho apropriado delas esperado, o que reforçaria a ideia de que não existe um caminho natural para o liberalismo no Brasil. Para Oliveira Viana, o iberismo estava presente em dois aspectos fundamentais da sociedade brasileira. O primeiro deles, os valores morais do campo, ele vai trabalhar bastante com a ideia de ruralismo, e na tradição estatista de predominância de formação do Estado em relação à sociedade civil, ou seja, um Estado que se forma antes da formação da sociedade civil. Concordava com a tese de Tavares Bastos, esse um liberal, na qual o meio rural aparecia como reduto de preservação das tradições ibéricas, como o comunitarismo e o patrimonialismo. Porém, alcançando uma conclusão distinta, assinalava que o patriciado rural dos latifúndios, à semelhança das famílias lusas, era a mais bela escola de educação moral do nosso povo. Era um admirável conformador de almas, assentado nos valores de sociabilidade gentílica, de fidelidade e de afetividade, no padrão de moralidade típicos do neoscolasticismo ibérico. Tem uma citação aqui que eu vou pular. Em que pese a importância do ruralismo, dos valores da vida rural em sociologia, Oliveira Viana identificava no grande domínio rural a base do localismo autárquico e do caudilismo. Então, ao mesmo tempo que ele identificava no ruralismo a tradição ibérica, ele identificava no ruralismo e no domínio da aristocracia do campo a nossa falta de solidariedade. Então, é isso que ele vai contestar. Como a gente consegue ter um liberalismo num país onde os indivíduos estão sempre dependendo do aristocrata do campo, da oligarquia do campo, da lei do mais forte, ele fala que isso, na verdade, vai reforçar a lei do mais forte. O liberalismo num país com essa tradição, e por isso que é preciso conhecer a tradição, conhecer o Brasil real, ele acaba reforçando a lei do mais forte e não dando liberdade, de fato, às pessoas. Da condição social específica, distinta da experiência do campesinato nas comunas medievais da Europa, do modelo de livre associação dos farmers da Anglo-América, conferimos uma realidade de interdependência pessoal, em solidariedade e ausência de interesses comuns. Essa insolidaridade, ou insolidarismo, consagrada por Oliveira Viena, consagrada por Oliveira, desculpa, consagrada por Oliveira Viena como aspecto marcante de nossa sociedade, era consequência do processo de formação histórica e social brasileiro nos grandes domínios rurais independentes sobre o poder dos clãs da nobreza fazendeira, freando qualquer tentativa de associação ou cooperação entre os grupos subalternos do campo. Então, essa é a causa, esse é o sintoma que Oliveira Viena vai identificar como a falta de uma ideia, de uma noção de associação. E aí, por isso que o Estado precisava atuar por cima, atuar por cima da sociedade para tentar, vamos dizer, para tentar sanar essa deficiência, que é uma deficiência própria da nossa colonização e por isso que ele é tratado como iberista, porque ele está reconhecendo, ele está tocando nesse ponto e ele está não ignorando esse ponto como os liberais costumavam fazer, como o próprio Tavares Bastos vai fazer. Com os conceitos de função simplificadora do grande domínio rural e espírito de clã, o sociólogo Saquarema apontava para a autossuficiência dos senhores de terra e escravos que simplificavam a nossa estrutura rural e impediam o desenvolvimento de atividades industriais e do associativismo fora do âmbito familiar e para o espírito clânico entre nós, que fornecia a autoridade necessária à vida do homem rural, rejeitando ao mesmo tempo a figura do Estado e do corporativismo urbano. Então, caberia a obra da progressiva centralização política do Império afastar o risco do caudilismo ao submeter o poder local ao central, ao passo que a experiência liberal e descentralizadora, como aquela pretendida por Tavares Bastos, favoreceria as circunstâncias ideais para a apropriação das instâncias de poder regional pelo patronato rural, a eminência do caos anárquico previsto por Sarmiento. Restava no centralismo do Estado imperial, por meio do autoritarismo instrumental, fornecer a substância de uma sociedade desfibrada, marcada pela insolidariedade e pelas relações de subordinação do campo, garantindo direitos, difundindo a ordem pública por todo o país e restringindo os poderes regionais dos caudilhos e latifundiários. É isso que o José Murilo de Carvalho vai chamar, um pouquinho mais tarde, de estadania. A importância do Estado na sociologia de Oliveira Viana vem da constatação que ele faz um tipo de tradição entre nós, a predominância do Estado à sociedade civil, do poder político ao do poder do indivíduo. Ao invés das democracias dos pequenos domínios dos norte-americanos ou ingleses, composta de pequenos proprietários, entre nós, o poder político é anterior à formação social, predominando o antagonismo entre grandes proprietários e aqueles desprovidos de qualquer propriedade. Qualquer tentativa de formação de instituições locais, sustenta Oliveira Viana, era absorvida pela ação simplificadora do grande domínio rural. Ele usa esse conceito mais de uma vez para explicar essa absorção de qualquer tentativa de formar instituições locais ou de formar uma ideia de solidariedade local. Nesse sentido, apontava a formação da sociedade a partir do Estado, que se colava anterior a ela como uma criação da monarquia portuguesa, vetando a formação espontânea de núcleos de povoamento. Essa característica de anterioridade do poder público à sociedade é oriunda da nossa tradição ibérica, composta à tradição, por exemplo, dos anglo-saxões, de predomínio da vida privada sobre a vida pública. Tanto nas comunas inglesas e suíças, como nas towns norte-americanas, o espírito de self-government, onde o interesse público só surge quando os pequenos proprietários, os farmers, se veem diante de um interesse coletivo emergente. Então, parte do indivíduo para a sociedade, para a comunidade, não ao contrário. As instituições locais nessas sociedades são órgãos autóctones, muitas vezes desconhecidos ou não reconhecidos pelo poder central, e só germinam quando existe o interesse coletivo genuíno. No caso brasileiro, elas vão surgir pela imposição do poder central da coroa e não pela necessidade coletiva dos indivíduos. Além disso, o clima de insolidariedade entre nós era exacerbado pela dispersão da população na vastidão do território brasileiro. Carecíamos, então, do sentimento de solidariedade dos interesses interdividuais ou interfamiliares. Entretanto, essa herança de formação ibérica não é negativada por Oliveira Viana. Pelo contrário, ela é reconhecida como um elemento real, um elemento do Brasil real, de nossa formação e que demanda, pelos próprios pressupostos de sua validade, a atuação do poder público. É justamente reconhecer a anterioridade do Estado, das decisões centrais à sociedade civil e aos interesses individuais que permitem a Oliveira Viana associar à centralização à diminuição das desigualdades provenientes da formação social do Brasil e ao controle do caudilhismo e das forças locais, que só obedeceriam às ordens emanadas pelo poder estatal. Eu já estou encaminhando para o final. Enquanto o poder dos caudilhos fosse o elemento de desagregação da cooperação entre indivíduos, seria através do Estado que poderíamos desenvolver uma noção intelectualizada do poder público, de social, poder público, da figura que ocupa o cargo político. Ele fala que essa é uma deficiência que nós temos por conta da nossa formação, uma noção muito baixa, uma noção pouco intelectualizada do que é o poder público. A gente associou o poder público sempre à figura da pessoa que está ocupando o cargo e não do cargo de forma abstrata. E alcançar uma sociedade liberal de direitos e garantias individuais. Essa era a sociedade ideal para a Oliveira Viana. Não era uma sociedade autoritária, mas sim uma sociedade liberal. É através dessa leitura que glorifica os valores e a mentalidade do meio rural, da aristocracia da terra e ao mesmo tempo contesta o seu poder como um elemento central de desagregação e insolidaridade entre os habitantes do campo que o Oliveira Viana aponta os caminhos para o Brasil, aceitando sua tradição de formação a partir do poder central da coroa, da anterioridade do poder público sobre o privado e dos valores do pré-capitalismo. Bom, era basicamente isso que eu tinha para apresentar. Eu queria trazer, então, só mais uma questãozinha aqui no final. Eu falei que eu ia trazer uma citação do Richard Morse, porque o Richard Morse também é outro autor iberista fundamental. Para quem nunca teve contato com o Morse, o Morse tem um livro chamado Espelho de Próspero e é lá no Espelho de Próspero que ele vai lá na modernidade ibérica e vai distinguir a modernidade ibérica da modernidade anglo-saxã para explicar algumas diferenças fundamentais entre a América ibérica e a América anglo-saxônica. Então, eu trouxe algumas citações aqui do Richard Morse que eu acho que complementam o que eu falei um pouquinho sobre o Oliveira Viana. Lógico que eles estão alguns 60 anos de diferença entre as duas obras. A obra do Richard Morse da década de 1980 e o Oliveira Viana está escrevendo em 20. Mas eu acho que, de alguma forma, complementa um pouquinho do que eu falei. Então, algumas citações aqui do Richard Morse, só para encerrar. O Richard Morse fala o seguinte. O mundo ibérico... Isso aqui é do Espelho de Próspero, dessa obra dele. O mundo ibérico rejeitou as implicações últimas das revoluções religiosas e científicas e, portanto, não pôde experimentar seus resultados lógicos na forma do utilitarismo e do seu subordinado individualismo, implantados como marca-passos na mente coletiva do resto do Ocidente. E o Richard Morse escreve de maneira mais... Ele não está muito preso a uma escrita muito científica. Não que não seja importante falar isso, mas ele está mais preso a uma escrita ensaística. Por isso, ele fala o seguinte, de uma forma um pouco debochada, ele fala assim. Por isso a gente se maravilha com os japoneses, por terem arranjado um discreto lugar para Samuel Smiles e Herbert Spencer, em meio a jardins e miniaturas, cerimônias de chá e harakiris. Mas zomba da Iberoamérica por haver deificado os mesmos enérgicos ideólogos ingleses num esforço inútil de agarrá-los. No caso japonês, a tutela da tradição, e isso tem muito a ver com o que eu trabalho na minha tese, incorpora as teorias políticas estrangeiras, enquanto no caso ibero-americano ainda se faz esforço para agarrar, para imitar essas teorias. E aí ele fala o seguinte, o historiador tem a obrigação profissional de reconhecer um horizonte temporal mais amplo, não com a esperança de encontrar revelações apocalípticas, joaquimitas ou spenglerianas, mas simplesmente demonstrar usos apropriados de uma perspectiva temporal generosa. O historiador, afinal de contas, não deveria se contentar com enterrar acontecimentos passados e heróis mortos, pois a matéria com que trabalha é o tempo mesmo, passado e o futuro, e as múltiplas compreensões que podem proporcionar diferentes intervalos. Então ele está falando dessa ideia de tradição viva, que o discurso do progresso, o discurso liberal normalmente tenta soterrar. Normalmente eles trabalham com a ideia de tradição como algo relacionado ao imobilismo, enquanto esses historiadores e sociólogos iberistas buscam ver a tradição como algo vivo, algo vivo e que tem muito a acrescentar quando a gente está falando de olhar para um horizonte. Um horizonte... Por isso que esses historiadores, normalmente eles trabalham com esse horizonte temporal mais amplo. É o caso do Richard Morse, ele vai buscar lá na modernidade, é a forma como eu trabalho na minha tese. Então é basicamente isso que eu tinha para falar. E deixa eu voltar aqui para a tela. A gente acho que pode continuar com a próxima apresentação, e a gente abre para a pergunta, acho que no final, a Lara falou aqui, o Márcio pode ficar à vontade para decidir se responde no fim de cada apresentação ou ao fim da mesa. Eu acho melhor no fim da mesa, porque aí a gente não quebra o ritmo. Pode ser? Combinado, Wander? É com você. Bom dia. Só um minuto aqui para compartilhar a minha tela. Pessoal do suporte aí, eu estou com minha tela aberta. Como que eu faço para aparecer? Eu já pedi para compartilhar naquele momento. Você já está aparecendo, no caso. Está tudo certo. Eu estou com o YouTube aberto aqui. Está bem atrasado, então é isso. Bom dia, colegas. Eu me chamo Wander, sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em História, aqui da UFIS, orientado pelo professor Josemar. E hoje pretendo apresentar para vocês um pouquinho aqui de uma parte da minha pesquisa de doutorado que versa sobre o Stefan Zweig, e mais especificamente determinados escritos dele sobre o Brasil em comparação com uma legislação migratória vingente durante a Era Vargas. Pretendo fazer algumas comparações sobre as impressões que Zweig teve do Brasil, com aquilo que vigorava dentro da lei, então, do regime varguista. Então, em primeiro lugar, falando aqui rapidamente de quem foi Stefan Zweig, ele foi um escritor austríaco, judeu, que alcançou grande projeção no início do século XX. ele produziu diversos ensaios, artigos, escreveu novelas. No entanto, o seu principal sucesso esteve dentro de biografias que o Stefan Zweig escreveu, de diversos personagens históricos diferentes, Joseph Fauché, Maria Antonieta, Mary Stewart, dentre vários outros. Durante a Primeira Guerra Mundial, ele teve um posicionamento ali na maior parte do conflito como um pacifista, dialogava com intelectuais de diversos outros países europeus naquele momento, e durante a década de 20 é quando ele alcança a sua maior projeção. Ele chegou a ser o autor mais traduzido do mundo naquele momento, e alcançou sucesso, não diferentemente também, no Brasil. E ao longo da década de 30, com a ascensão do nazismo na Alemanha, e posteriormente, que vai culminar na anexação da Áustria, ele foge do seu país, aliás, antes da anexação da Áustria ainda, ele vai se exilar no Reino Unido, e ao longo da década de 30, ele fazia diversas conferências em outros continentes, na América, inclusive, vai passar pelos Estados Unidos, Argentina, e, consequentemente, o Brasil. 1936 é o primeiro contato que ele obteve com o Brasil, que vai, inclusive, gerar a escrita de um pequeno livro chamado Pequena Viagem ao Brasil, e, posteriormente, ele faz uma obra mais extensa, descrevendo essas suas impressões que o Stefan Zweig obteve do Brasil. quanto a essa questão do exílio, do distanciamento, diversos autores vão versando sobre esse assunto, o próprio Eduard Said, o Peter Buck, o Todorov, e com relação a essa questão, que a gente precisa fazer uma pequena diferenciação entre exilado, expatriado, refugiado, para a gente poder pensar, naquele momento, uma vez que, nessa legislação vigente no Brasil daquela época, durante, digamos assim, o recorte varguista, não havia a ideia de exilado. Havia, eram todos esses estrangeiros que chegassem ao Brasil considerados imigrantes, então. Um exilado, a gente pensa aqui numa figura que vai passar por uma perseguição política, algo do tipo, que vai encontrar, então, ele, algo mais individual, um exílio em outro país. Os refugiados, a gente pensa mais em questões de grandes massas se deslocando, sejam também por catástrofes naturais ou políticas, e o expatriado, ele vai passar mais por uma ideia de um deslocamento voluntário, alguém que vai buscar se estabelecer em outro país, uma questão de um trabalho, enfim, um estudo, e o Peter Burke, dentro dessa sua obra em que ele vai refletir sobre o deslocamento, ele cita a ideia da big picture, que é quando a pessoa que se distancia do seu local de origem, ele vai obter uma espécie de um voo de pássaro, uma visão do alto, uma visão distanciada, que vai permitir a ele um melhor entendimento daquele contexto. Não é à toa que durante o exílio, o Stefan Zweig vai escrever a sua autobiografia, mas que não tratava necessariamente da vida dele, Stefan Zweig, mas sim do continente, a trajetória, então, do continente europeu ao longo do tempo de vida dele, né? E é comum que esses indivíduos que passam pela experiência do distanciamento, eles entrem em alguns pontos que o Peter Burke cita, como, por exemplo, a desprovincialização, pois ele vai deixar, então, de considerar a sua comunidade como centro do mundo, né? O Stefan Zweig, inclusive, com a decepção diante da proximidade da Segunda Guerra Mundial, né? Depois, a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o nazismo, ele vai considerar, vou tratar disso um pouco mais à frente, mas ele vai passar a considerar que o futuro, então, da cultura, da humanidade em si, ela estaria não mais na Europa, mas estaria do outro lado do Atlântico e, consequentemente, no Brasil, né? Aqui ele considerou, então, que seria possível que diversos valores que estavam entrando em crise com o nazismo e a Segunda Guerra pudessem florescer novamente. Esse exilado ou refugiado, ele vai também poder se encaixar na questão da mediação entre a sua cultura local e a sua cultura de origem, ou ele também pode se tornar ali um híbrido cultural, ou então passar a ter essa dita visão bifocal, um olhar para as questões com, a partir do seu local de receptor, assim como do seu local de origem, né? Mas são alguns pontos que, normalmente, um intelectual exilado vai passar, ok? E aí, o próprio Stefan Zweig, refletindo sobre a ideia da imigração, desse distanciamento, ele demonstra, ele cita o desconforto pelo qual ele passava, né? Que, não obstante, em 1942, é que ele comete, então, um suicídio, esse seu desânimo com o mundo que ele havia perdido. Em um outro momento, demonstrando aqui esse desconforto, você perde a postura ereta, mas em um outro trecho, ele, inclusive, cita que se sentia como alguém que estava roubando o ar a cada vez que ele respirava no seu local de exílio, né? E aí, também vai citar, ainda, na sua autobiografia, a primeira impressão que ele vai ter do Brasil, né? Sempre ele destaca esse encantamento que ele obteve com a ideia de que, no Brasil, esses diversos grupos raciais diferentes, eles viviam em harmonia, tá? Isso é uma máxima presente em diversos escritos dele quanto ao Brasil. Além de descrever sempre como ele ficava impressionado com a questão da natureza exuberante que o país possuía, mas um dos principais pontos ao qual ele sempre se referia era essa ideia de uma harmonia, tá? Entre o negro, o branco, o elemento indígena, né? Ele via isso, foi um fruto, então, de um senso comum desenvolvido nele, tá? Ao observar a população circulando pelas ruas do Brasil e etc, né? Aí, quando a gente pensa nessa questão, a gente não pode deixar de considerar que ele é um indivíduo que está fugindo de uma Europa em chamas, digamos assim, em uma Europa onde o nazismo que pregava a existência de uma raça pura, uma raça de senhores, avançava cada vez mais e um fruto disso, dessa perseguição, é a própria saída do Stefan Zweig da Europa. Quando ele chega ao Brasil e se depara com essa população que supostamente vivia em harmonia, ele vai se encantar, ok? A gente, né, tenta imaginar essa ideia, como isso impactou o Stefan Zweig. Não à toa também, naquele momento, após a escrita dele de um livro chamado Brasil, Um País do Futuro, lançado em 1941, ele foi acusado também de ser um, de estar fazendo propaganda, de ter sido contratado pelo regime varguista em troca de receber um visto permanente no Brasil para que escrevesse esse livro fazendo uma propaganda do Brasil, né? Não é algo que a gente possa comprovar com documentos, porém, nós observamos, né, nós precisamos também levar em consideração essa Europa que o Stefan Zweig deixava para trás, né? E dentro desse livro, inclusive, Brasil, Um País do Futuro, ele vai citar que no Brasil, então, o problema racial visto na Europa, em que nações estavam lá se destruindo em torno disso, em que judeus já eram perseguidos, confinados em campos de concentração, o Stefan Zweig cita que dentro dessa harmonia racial, esse problema, digamos assim, aqui no Brasil era solucionado de uma forma, então, muito simples. Por quê? Ele era simplesmente ignorado. As pessoas não se importavam com essa questão, então, desse afastamento racial, pois aqui havia, então, essa ideia de uma miscigenação, de uma harmonia, de uma mistura. E ao longo do livro, a gente vê que ele vai fazendo, então, as passagens para a formação do Brasil desde a chegada dos portugueses. Nós vemos que ele desconsidera, que essa miscigenação vai sendo aplicada de uma forma violenta do elemento português para com o elemento indígena, o elemento negro, a princípio, lá nos primeiros séculos de história do Brasil, que ele vai descrever no início da sua obra. Mas aqui, então, ele vai falar que no Brasil o problema racial foi solucionado simplesmente ignorando a existência de um problema racial. E aí, outro equívoco muito claro do livro dele, da obra dele, é falar que no Brasil não havia uma palavra, inclusive, depreciativa para a pessoa negra. E, ao tratar desse momento, ele cita, por exemplo, o termo Bosch, que os franceses, durante a Primeira Guerra Mundial, vão utilizar, um termo pejorativo, para se referir aos alemães, aos germânicos. Ele diz que aqui no Brasil não havia essa ideia de um conceito depreciativo. Ora, ele ficou bem distante de se aprofundar nessas questões. porque nós, aqui, então, 81 anos depois do lançamento da obra do Stefan Zweig, nós podemos, falando, desde esse país do futuro, que pensado por ele, então, há 81 anos atrás, nós sabemos como isso aqui, mais do que nunca, como isso aqui passa longe de ser verdade. 81 anos depois do livro do Stefan Zweig, nós vemos, então, que o racismo no Brasil, mais do que nunca, saiu do armário de vez. E aí, também, com relação às liberdades democráticas, o Stefan Zweig, inclusive, conheceu o Getúlio Vargas, tá? Falando do regime varguista daquele momento, então, do Estado Novo, ele diz que o que era considerado ditadura aqui no Brasil, conhecia, naquele momento, mais liberdades individuais do que a maioria dos países europeus, né? Aí, a gente pode pensar o seguinte, que era um indivíduo que não vai ficar imerso de vez nessa sociedade, na convivência, nas questões políticas brasileiras, ele não era também uma figura que gostava muito de se posicionar politicamente, inclusive, os seus amigos intelectuais, muitos cobravam o Zweig pela questão de um posicionamento mais veemente contra o próprio nazismo, né? Porém, a gente vê aqui talvez mais um trecho que emerge, né? Um sujeito traumatizado pelo avanço das ditaduras que ele viu na Europa, o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, o nazismo que depois anexou a sua terra natal, a Áustria, né? Então, ele vai considerar bastante brando, digamos assim, o regime de Getúlio Vargas, lá do Estado Novo. Mas a gente pode achar, né, também muito injusto o que nós sabemos hoje, né, de que foi, do que vem se tornando esse dito país do futuro, porque nós estamos aqui, né, com todo esse distanciamento temporal. Porém, naquele momento, o Brasil já possuía diversas questões que demonstravam que o Stefan Zweig estava completamente equivocado. Por exemplo, circulares secretas passavam dentro os consulados brasileiros, tá? Esse documento aqui, por exemplo, direcionado, eu não sei se está dando para vocês verem bem aqui, o que está escrito, tá? Mas é um documento direcionado ao ministro das Relações Exteriores, 38, era o Oswaldo Aranha, naquele momento, onde o sujeito, ele vai falar que ele tem a honra de comunicar como ele impediu, de acordo com a orientação das circulares secretas, tá? De que indivíduos conseguissem vistos para adentrar o Brasil, fugindo, então, da perseguição cada vez maior contra os indivíduos de origem judaica naquele momento, né? Ele fala, inclusive, né? Ele coloca a relação daqueles que foram impedidos de conseguir visto para o Brasil de origem semita, tá aqui. São várias circulares secretas naquele momento, demonstrando que o governo brasileiro buscava impedir, tá? Criar mecanismos não abertamente, é claro, mas a intenção era impedir a entrada de estrangeiros e principalmente também estrangeiros de origem judaica, como o próprio Stefan Zweig, que encontrou uma facilidade para se colocar aqui no Brasil porque era, como disse no início, uma figura celebrada, um intelectual famoso, muito conhecido, tá? Porém, diferentemente dele, aqueles outros que não tinham a sua fama vão passar por esse preconceito do Ministério das Relações Exteriores e depois, sobretudo, do Ministério da Justiça e Negócios Interiores que existia naquele momento, tá? Haverá um outro decreto, não é esse que eu coloquei aqui, é um outro de 3.175, em que ele vai designar que no Brasil quem vai tratar, passará a tratar da entrada de estrangeiros a partir de 1941, será esse Ministério da Justiça e Negócios Interiores. Mas mesmo antes disso, já havia, por exemplo, eu não vou ler todo aqui, outros decretos que vão, então, buscando restringir a entrada de pessoas, aí, pessoas de diversos, pessoas classificadas aqui de diversas maneiras diferentes, tá? Como eu disse, não abertamente, eles vão colocar que buscavam impedir a entrada de pessoas, de negros também, tá? Porém, tem vários outros pontos que aparecem aqui, né? Demonstrando como era a intenção deles tornar o Brasil, deixar o Brasil como uma legislação restritiva à entrada de estrangeiros. E, sobretudo, com essas classificações que eles colocaram aqui, né? Por exemplo, extremamente preconceituoso, que aqui aparece o cigano, a ideia de que não podiam adentrar no Brasil, tá? E aí, esse Ministério da Justiça e dos Negócios Interiores no Brasil, eles irão manobrar cada vez mais essa legislação, principalmente, um indivíduo chamado lá Hernani Reis, que era um burocrata desse Ministério, que buscava sempre manobrar a legislação que existia na época, para impedir a entrada dessas pessoas ditas, então, consideradas por eles, então, indesejáveis. Dentro dessa legislação, por exemplo, se dizia que, se a pessoa possuía, por exemplo, uma formação técnica, né? Fosse um engenheiro ou algo do tipo, que ela teria essa entrada facilitada. Porém, quando eles percebiam que o indivíduo era judeu, eles davam um jeito de barrar a entrada dessa pessoa, tá? E aqui, o Hernani Reis, ele também vai descrever a ideia de que, aquele mito, né? Que permanece até hoje, de que não há diferença entre pretos e brancos no Brasil, tá? Vai falando de como seria importante diluir o elemento negro dentro da população brasileira, né? Esquecendo essas diferenças de pele. E o ministro das relações, perdão, o ministro desse Ministério da Justiça e Negócios Interiores durante um bom tempo, né? O Francisco Campos, ele também vai falar de uma forma mais direta que não interessava ao Brasil solucionar um problema que não foi ele, não foi criado pelo Brasil, que era, naquele momento, o problema lá das pessoas que buscavam se refugiar, né? Perseguidas pelo nazismo. Inclusive, o Francisco Campos vai chamar essas pessoas de white trash, né? Olha só, algo bem direto, em comparação, aqui a gente observa que dentro dessas figuras que manobravam, então, a legislação migratória da era Vargas, não há nada que compactue com aquela ideia benevolente que o Stefan Zweig fez no Brasil, né? Passava, na verdade, muito longe disso. E aí, então, nós vemos que no caso do Stefan Zweig, o espaço de experiência dele, só para concluir, acho que o meu tempo já extrapolou, né? Nós podemos concluir, então, que no caso do Stefan Zweig, o espaço de experiência que ele obteve, né? Acabou turvando o horizonte de expectativa que ele obteve quanto ao Brasil, né? Tratando o Brasil como o país do futuro, mas um futuro contaminado por esse senso comum que parece não nos deixar, né? essa ideia de benevolência com relação às relações étnico-raciais no Brasil. Bom dia e obrigado a todos. Obrigado, Wander. vamos então passar a apresentação agora do Luciano, né? Seguindo a ordem da estipulada. E Luciano, se puder abrir a sua câmera, por favor. Só um minuto que eu vou só testar aqui o áudio, tá bom? Tá ótimo. Só um detalhe, pessoal, para quem tiver pergunta, deixar para fazer, pode fazer durante a apresentação, mas aí as respostas só vão vir ao final de todas as apresentações, tá bom? Só para lembrar esse pequeno porém, tá bom? Luciano, pode ficar à vontade, se for colocar para apresentar, já pode colocar. Não, eu vou fazer uma leitura do material. Tá bom. Eu vou... De acordo com a leitura que for fluindo, eu vou fazendo alguns pequenos comentários. Tem tempo máximo? Perfeito. Então, o Lucas do suporte me disse que as apresentações estão seguindo 25 minutos a 30 minutos, acho que esse é o tempo máximo ideal, até 30 minutos, porque a gente ainda vai ter a apresentação da próxima, da nossa próxima colega, né? E acho que seria ideal a gente acabar até meio dia, né, Lucas? Eu não eu não sei, o Lucas tinha me falado isso, 25 a 30 minutos, tá bom? Se extrapolar acho que um pouquinho também não tem problema, não. Tranquilo. Fica à vontade, Luciano. Bom. Bom dia a todos, me chamo Luciano, sou doutorando em História pelo programa de pós-graduação em História da Universidade Federal de Goiás, tenho mestrado em História pela mesma instituição, a graduação em História pela PUC de Goiás e uma segunda graduação em Ciências Sociais pela Universidade de Minas Gerais. Bom, a minha proposta aqui de comunicação, ela versa sobre algo que eu meio que iniciei um estudo mais aprofundado na minha dissertação de mestrado e que agora no doutorado de maneira paralela ao meu, minha tese, eu tenho feito alguns estudos sobre, que é sobre essa questão do ensaio na América Latina e mais especificamente tendo como um foco o caso mexicano de produção de ensaios. A minha comunicação aqui, ela vai ser um pouco mais geral, mas eu pretendo comentar algumas coisas mais específicas aí. Tá ok? Vamos lá. O título é O ensaio e o papel social do intelectual na América Latina. Eu vou fazendo a leitura e conforme eu identificar pontos-chave, eu paro e comento algum brevemente. O termo América Latina foi cunhado no século XIX na França pelo colombiano José Maria Caicedo, uma época em que o poderio econômico-cultural militar dos Estados Unidos insinuava e colonizava os povos de maneira a atender à questão da sua origem. E aí, há a divisão entre a questão saxônica, inglesa, e a questão latina-francesa, sobretudo no que tange a essa formação dos novos territórios nas Américas. Nesse sentido, tanto Lukács quanto Teodor Adorno, eles fazem uma discussão bastante interessante sobre como que o ensaio era, na visão desses dois autores, desses dois pensadores, uma ferramenta hábil e capaz para tratar a formação desses Estados nacionais latino-americanos, em especial essas de origem e de influência cultural francesa e latina. Para Lukács, o ensaio como forma partilha da renúncia do direito absoluto do método e da ilusão de poder resolver pela forma o sistema de contradições e tensões da vida. O ensaio não obedeceria regras da ciência, tampouco da filosofia, para as quais a ordem das coisas seria o mesmo da ordem das ideias. Então, aqui é um ponto interessante que o Lukács vai colocar o ensaio como uma forma relativamente livre, sem as amarras do modo científico, tampouco tão abrangente e tão abstrato quanto o modo filosófico. Ele vai colocar que o ensaio por ser algo menos pretencioso permite com que ele seja mais transparente no que ele quer passar ou no que ele quer propor. Então, isso é um ponto importante do ensaio. Ele vai adiantar nesse sentido que o ensaio ele, partindo da consciência da não identificação, seria radical e não o seu radicalismo, na abstenção de reduzir o todo a um princípio, na acentuação parcial frente ao total, em seu caráter fragmentário. O ensaio nessa concepção seria a forma de decomposição da unidade e da reunificação hipotética das partes, ou seja, o ensaio não pensaria o todo de maneira linear, ele pensaria o todo a partir das particularidades, sendo que a soma dessas particularidades de maneira dinâmica geraria uma hipotética reunificação das partes como ele coloca aqui. Ou seja, em tese, o ensaio teria essa capacidade de filtrar esses entendimentos, essas narrativas individuais e condensar isso em algo mais próximo, vamos dizer assim, de uma totalidade originária, no sentido mais cru da palavra. Aí o debate sobre as origens do ensaio no continente, especificamente na América Latina, apresenta duas postulações. A primeira vai apontar que o surgimento do ensaio é a partir das interpretações realizadas pelos europeus no Novo Mundo, ou seja, europeus que vieram para o Novo Mundo, melhor dizendo, e a partir da percepção deles local, escrevem, iniciam-se aí a questão do ensaio tendo como primeiro objetivo a descrição em especial da paisagem e de seus habitantes. Nesse sentido, tem um texto, um livro, que agora me foge o nome completo, se alguém lembrar aí no chat dos colegas, a Maria Lígia Prado, é Telas, Tramas da América Latina, que ela discute justamente essa questão de como os europeus, a partir da arte, retrataram a América Latina, dando uma atenção especial para a questão da natureza, a natureza selvagem. Voltando aqui. essa seria a primeira perspectiva. A segunda perspectiva vai localizar o ensaio dentro de movimento de emancipação, já a partir do segundo quarto do século, do primeiro quarto do século 19. E aí, óbvio que esse processo de emancipação está relacionado justamente com o processo de formação dos Estados Nacionais e das Independências. Ou seja, essa segunda concepção coloca o ensaio como uma forma de interpretar, ler e escrever as formações desses Estados Nacionais, após os processos de independência dentre as suas particularidades. Nessa perspectiva, na América Latina, o ensaio dialogaria em suas origens com as inquietudes próprias dos letrados do século 19, com ecos no pensamento herdado da Revolução Francesa. Então, essa segunda concepção da origem do ensaio latino-americano vai beber de uma inspiração revolucionária de igualdade, liberdade e fraternidade na formação dos Estados Nacionais latino-americanos. Avançando um pouco aqui. Eleger os ensaios como forma de estudo enquanto fonte histórica é sem dúvida uma tarefa estigante. O gênero textual vai ter aí, na final da segunda metade do 19, início do 20, em especial na América Latina, é um instante muito frutífero de produções, de pesquisas, de escritos, de discussões sobre a sua importância e a sua viabilidade enquanto fonte histórica. Vários líderes políticos vão ter intelectuais ao seu redor que vão ter como tarefa escrever as histórias nacionais, escrever a história dos vencedores, escrever a história da pátria e paralelo a esses historiadores, vamos dizer assim, oficiais, os ensaístas seriam aqueles que escreveriam o cotidiano, a representação da sociedade, da sociedade que estava surgindo, propriamente dito, as características desses indivíduos, a questão da mestiçagem, mais precisamente na Guatemala e no México, e um pouco também no Peru, e a carência de estudos que, essa abrangência de estudos sobre o ensaio, essa viabilidade no que tange como fonte histórica, gerou também uma outra discussão muito interessante que é a sua, a carência de estudos que abordem um sentido metodológico, de como tratar o gênero, o ensaio como fonte histórica. E aí, um dado curioso é que boa parte desses escassos estudos de questão metodológica e teórica sobre os ensaios não reside na história, reside muito na literatura e na linguística. Só um instante. O que nos reporta em uma situação na qual o Claudio Maís, em 2010, em obra publicada em 2010, ele vai fazer um importante aporte no que tange essa questão metodológica do ensaio, pois o Maís apresenta nos seus trabalhos os caminhos metodológicos possíveis para o ensaio, que em sua visão é fruto da mescla da experiência pessoal do autor com o mundo ao redor. Além disso, o ainda referido ao autor define a atitude ensaística na capacidade de reflexão e questionamento que um ensaísta assume a escrever a sua representação de mundo. Na visão do autor, a classificação ou o mesmo local do ensaio como gênero discursivo se deve às questões históricas de sua origem. ele vai colocar que em termos absolutos, em termos gerais, a discussão sobre a origem ou não do ensaio, se Montaigne vai ser fundamentalmente o cara que vai inaugurar essa forma de escrita, ela não vem tanto ao caso na América Latina, porque na América Latina ela vai assumir como boa parte das correntes teóricas e filosófas europeias que vão chegar na América Latina no século XIX, elas vão assumir características próprias com o passar do tempo, características muito singulares na América Latina. Vide, por exemplo, o positivismo, que se a gente pegar três países a gente vai ter visões totalmente distintas de positivismo. No Brasil, no México, na Colômbia, por exemplo. Apesar de ser uma corrente filosófica com o mesmo nome, positivismo, em cada um desses três países vão ter características muito próprias. a título de curiosidade, por exemplo, a gente pode pegar o filósofo mexicano Leopoldo Zé, que vai tratar justamente essa questão da originalidade do positivismo no México numa questão ensaística. Esse texto do Zé sobre o positivismo no México é um grande ensaio. E aí ele mostra como que o positivismo no México, dada as suas características, a influência de uma elite letrada, permitiu com que o positivismo no México se diferenciasse dos outros, se tornando um positivismo militante. É uma característica bem interessante. Milena, obrigado pela... Ah, eu lembrei de duas coisas, telas e tramas e América Latina, mas o texto que eu mencionei, o livro, a obra da Maria Ligia é esse, América Latina no século XIX, tramas, telas e textos. Quem tiver curiosidade, é uma obra extremamente interessante. Grato, Milena. Avançando um pouco aqui, né? Dentro dessa questão do ensaio, eu elenquei um autor que eu vou mostrar aqui a fotocópia com a capa, obviamente está preto e branco, mas se vocês tiverem interesse, eu posso deixar depois aí no chat a referência e vocês encontram o PDF dele completo na internet de maneira muito tranquila, que é um autor o José Miguel Olviedo, que vai ter uma obra que é breve história do ensaio hispanohamericano. Nessa obra aqui, em específico, o José Miguel vai tratar, vai fazer um panorama bem fundamentado sobre a origem, desenvolvimento e importância dos ensaios na América Latina, na hispanohamérica de maneira geral, mas ele vai colocar como que esses intelectuais que vão se voltar para a forma escrita da escrita ensaística vão ser importantes na América Latina no que tange a formação da opinião pública, a política, a cultura, em certa medida, até mesmo a economia. Voltando aqui para o texto, de acordo com o autor que eu mencionei aqui, o José Miguel Olviedo, o ensaio ele define, ele se define por não ter limites, é um gênero camaleônico, como ele coloca, ao longo do texto ele cita muito isso, um gênero camaleônico, que tem de se adaptar e se moldar de acordo à sua necessidade. E isso, na visão do José Miguel, é uma questão muito interessante, porque a escrita ensaística é a característica do autor por se ter uma essência relativamente híbrida, ela vai beber de várias fontes e ao ter essa liberdade e ao mesmo tempo não ter essa preocupação metodológica ou científica, o ensaio ele se torna rico, se torna prazeroso de ler, ele dialoga de maneira, é uma forma narrativa, uma forma de escrita que dialoga de maneira muito muito fácil ao indivíduo que lê, diferentemente de textos mais científicos e de textos mais acadêmicos. E a forma de publicação desses ensaios também era de maneira muito mais tranquila, uma vez que também não eram obras ou tomos, obras completas ou tomos, e sim em pequenas páginas. Então, essa leitura era mais rápida, de uma maior digestão, por assim dizer. Era uma leitura mais interpretativa e mais livre. E é justamente nessa autonomia do leitor que o ensaio vai ganhar forma, pois é no instante onde os anseios e sentimentos que o ensaísta vai colocar no texto que o leitor vai pegar isso e a partir disso interpretar de maneira livre, sem as relativas amarras. E aí, aqui é só título de curiosidade. Na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei o pensamento do intelectual mexicano, ensaísta, jurista, enfim, que foi o Rusto Sierra Mendes. O Rusto Sierra, ao longo da ditadura de Porfírio Dias, ele foi elencado como o intelectual do governo Dias, de maneira geral. E uma das funções desempenhadas por Rusto Sierra era justamente propor e escrever sobre a nação mexicana. e o Rusto Sierra vai ter uma visão ensaística que vai, por assim dizer, incluir o indígena e o mestiço na narrativa histórica mexicana a partir da mestiçagem. Apesar de ter um caráter que é sabido, extremamente discriminatório com a mestiçagem como uma forma de embranquecimento da população ao longo das gerações, aqui ele coloca o mestiço como parte da sociedade mexicana. não como a sociedade mexicana e sim como uma parte da sociedade mexicana na época. E aí nos ensaios do Rusto Sierra ele vai incentivar de maneira velada críticas sobre a política, sobre a sociedade mexicana e sobre o seu próprio regime cujo qual ele fazia parte que era do Porfírio Dias. Em outros tipos de escrito, no escrito jornalístico, no escrito histórico, de maneira de via de regra, essas coisas efetivamente não aconteceriam. Críticas sobre o próprio governo cujo qual você faz parte provavelmente teria algum tipo de represária. E o ensaio permitiu esse tipo de liberdade. E no caso do Sierra, especificamente aqui, ele vai entender a sociedade mexicana como um organismo vivo total de capacidade evolutiva. Obviamente aqui bebendo de uma das abordagens do movimento positivista de evolução social. Bom, avançando um pouco mais aqui, já finalizando, discutir essa questão do papel do intelectual na América Latina a partir dos ensaios. E aí aqui eu uso, eu evoco aqui, a questão que o Dominique Lacrapa vai examinar na questão da história intelectual. E Lacrapa vai colocar que as relações entre o texto e contexto, sendo que para ele o texto é dinâmico, e dessa forma registra o local de fala de cada autor. O termo ser obra de 1998, uma obra de 1998 do Lacrapa, portanto, é possível na produção textual do ensaísta, uma vez que a textualização é o que dá forma ao acontecimento real. Lacrapa reforça a ideia da ligação entre a produção dos historiadores com outros pensadores, em especial aqui com os ensaístas. O autor destaca a importância da história intelectual e do ensaio como ferramenta privilegiada da análise crítica das relações entre sujeito e objeto, discurso e realidade, amparada pela ligação entre texto e contexto. Para o autor, a posição do historiador não é única, assim como do ensaísta, portanto, cabe ao indivíduo que lê trazer a sua interpretação do que acabou de ler, tendo, obviamente, o seu conhecimento prévio. E a partir desse conhecimento prévio, fala Lacapra que os grandes textos que deveriam ser lidos de uma fórmula pré-estabelecida não vão penetrar nas camadas mais pobres da sociedade, nas camadas mais subalternas, o que para ele é um problema. E aí que entra o ensaísta. O ensaísta e o seu papel intelectual justamente teria, de maneira, não como regra, é claro, penetrar esses espaços deixados pelos grandes textos, os chamados clássicos, uma vez que esses grandes textos, esses clássicos, teriam aí um tipo de leitura, vamos dizer assim, limitada e muito centrada em um meio. Já o ensaio romperia essa bolha, furaria essa bolha, permitindo com que tivesse mais pessoas lendo, uma vez com uma maior quantidade de leitura, uma maior quantidade de interpretação e por tabela, uma maior quantidade de possibilidade de análise crítica. Bom, avançando um pouquinho mais aqui já para finalizar, eu acredito que o ensaio, assim como os manuais que foram muito comuns, no século XIX na América Latina, tiveram papéis muito importantes na formação nacional dos países da América Latina, visto que ainda hoje existem países com as suas histórias ainda por se fazer no sentido de um eterno retorno à ideia de origem, de elencar os heróis nacionais ou tirar do panteão de heróis nacionais determinadas figuras. a título de curiosidade, no México atual, no governo do López Obrador, que é o presidente atual, ele tem feito algo nos seus discursos oficiais que é evocar a figura do indígena líder da Revolução da Reforma, Benito Juárez, enquanto o presidente anterior, ele evocava os discursos de Lázaro Cárdenas, pós-revolução até 34. Então, essa questão dos intelectuais na América Latina e as escritas das suas histórias ainda tem pontos de discussão, pontos que são adaptados, pontos que são retirados, ou até mesmo pontos que são forjados ou indivíduos ou grupos que são elencados a uma determinada situação. Nesse sentido, eu acredito que cada vez mais, já trazendo para os dias atuais, o ensaio, a forma de escrita ensaística tende a ganhar mais espaço, sobretudo a partir do uso das tecnologias e da internet, que difundiram ainda mais o conhecimento e tornaram ele mais prático e mais palpável a uma gama maior de pessoas. Bom, é isso, e aí na discussão a gente comenta mais alguma coisa, e obrigado pela atenção. Obrigado, Luciano, pela apresentação. Perguntas ao final, tá, pessoal? Se for só lembrar. E já vamos passando para a apresentação da Milena, tá? Milena vai fazer alguma apresentação em PowerPoint, Canva, algo do tipo, vai, né? Tá, pode abrir o microfone, isso, obrigado. Pode ficar à vontade, Juliana. Tá bom? Eu vou só abrir aqui uma coisa aqui, tá bom? Tá bem. Primeiramente, bom dia, pessoal, eu, né, gostaria de começar me apresentando, eu sou, eu me chamo de Ana Prado, estou no último ano de graduação na História pela Unesco de Franca, e essa pesquisa que eu vou apresentar hoje, ela é fruto de uma de uma iniciação científica que eu desenvolvi, né, durante a graduação, e que também, e que hoje, né, ainda dá uma continuidade, ou seja, abre margens para mais questões a serem respondidas, né, futuramente aí no mestrado. Bom, eu optei por deixar os meninos falarem inicialmente, porque, na realidade, né, eu acho que o meu tema, ele não linca muito com a mesa de hoje, que é sobre os intelectuais na América Latina, do século 20, desculpa, uma vez que eu tinha sido remanejada para o dia 19, né, e eu ia entrar na mesa 1 de História e Cultura no Clano Sul, mas eu não consegui, infelizmente, participar dessa mesa, o horário acabou não propiciando, ele acabou não dando certo mesmo, então eu já entrei em contato com a coordenação e pedi essa transferência para hoje. Então, eu até peço desculpa, certa forma, por não fazer o link com vocês hoje nessa reunião, então eu preferi deixar vocês falarem para ter uma sequência, né, a respeito dessa temática, e, né, vou finalizar falando um pouquinho, né, diferente do que vocês estão abordando, mas eu acho que pode contribuir de alguma forma, com certeza para o conhecimento histórico. Bom, a minha pesquisa é pautada na imprensa, na ditadura do Chile, que é um país que eu particularmente tenho muito apreço, e principalmente dentro da universidade, no âmbito da universidade, por não ter contato com a história da América Latina na escola pública, né, ou, enfim, que foi a minha trajetória, né, muito pouco eu havia falado sobre países que compõem o Cone Sul, América Latina, era muito raro, né, a gente ver essas questões faltadas na escola, no máximo, você aprendia sobre os ingles, os maios, e depois você focava ali em Portugal, Espanha, Brasil, no máximo Argentina, então, foi na graduação que eu tive um contato maior com esse país, e que me chamou muita atenção de modo geral mesmo a gente analisar a atuação da imprensa em contextos autoritários, em períodos de ditaduras na história, e em particular o Chile me chamou atenção porque é justamente no período da ditadura que essa imprensa ela acaba se contradizendo em muitas coisas, e principalmente em relação às suas notícias, aos seus fatos notícias, e ela acabava por deixar na população uma espécie de dúvida do que fato era, do que de fato estava acontecendo, do que era verdade, do que era mentira, e também de uma contribuição aí na memória, né, que vai se resguardar dessa ditadura tratada pelas imprensas, cujo papel foi muito importante durante a ditadura, né, a imprensa ela foi o quarto poder ali, ela esteve agarrada ao poder, e inclusive, né, não nacionalmente, internacionalmente, foi ela também que conseguiu criar uma imagem da ditadura, seja ela boa ou ruim, como a gente vai ver agora. Então, basicamente, eu estudo minha pesquisa, né, ela se pauta nisso, na atuação da imprensa durante toda a ditadura, e aí eu procuro mostrar, né, eu procuro, a minha pesquisa se baseou em fazer essa investigação aí, bem, eu não estou achando o termo, mas uma investigação bem profunda mesmo, de variados e números de notícias entre dois jornais importantes da época e uma revista de oposição, que era o jornal Ermercúrio, e o jornal A Segunda, e por última revista de oposição, Análises, né. Então, esse projeto, por que que eu escolhi esses meios, né, por que que eu não falei de um jornal A, B ou C, eu escolhi eles? Primeiramente, o jornal Ermercúrio, porque eu percebi que é um jornal, né, que atualmente, até hoje, ele existe no Chile, e ele é um dos jornais de maiores destaque, né, seria um jornal hoje que é forte aqui no Brasil, o Estado, a Folha, etc. Então, ele é um jornal que sempre se manteve em atuação e teve bastante representatividade não só nacional, mas internacional. E surgiu aí desde meados do século XX, né, ali já em 1900 o jornal já existia, então ele veio nessa trajetória aí da República, que nós poderíamos dizer hoje no Chile, ele veio atuando, e é interessante você ver como que foi a orientação política e ideológica que os jornais acabaram tendo, né, conforme os governos iam passando. Então, na ditadura, ele se destacou muito, né, e principalmente porque eu percebi aqui em todas as matérias e notícias que Mercuro publicava, tinha um aspecto ideológico muito voltado para a ditadura, para o governo, para o general Pinochet, então é um jornal que a gente pode falar hoje que ele tinha propensões, né, e ele era amparado à ordem ao governo, então ele era como se fosse um porta-voz um jornal oficial do governo. Não só ele, também um jornal La Segunda, que faz parte dessa empresa do El Mercuro, o El Mercuro foi fundado pela família Edwards, que foi um grupo de, uma elite mesmo, que nasceu aí desde 1900, assumindo cargos cargos políticos e posteriormente tomando posse de grandes monopólios da própria mesmo, do próprio setor jornalístico, onde foi fundada a Ana Mercuro. E aí La Segunda é um jornal que surgiu 30 anos depois, né, e também atua hoje até o presente, ainda existe lá, só que ambos os jornais eles têm uma ação ativa mais pelo meio digital do que propriamente impresso, né, atualmente, e o Jornal La Segunda ele se amparou, né, a partir de 30 em um dos filhos de Edwards, foi ele que inconstituiu o jornal. E eu achei interessante estudar ele porque em todas as notícias e capas e matérias e reportagens do jornal, a gente percebe, diferente de Almercúrio aqui na imagem, que o La Segunda ele opta, né, por uma linguagem um pouco mais exagerada, né, grandes cores, grandes letras, né, para provocar aquele ar de manchetes, manchetes famosas, enfim, então, ele, ao longo das notícias que eu fui analisando, eu percebi que ele tinha, ele era um jornal que se comportava de forma sensacionalista, né, então, ele, em muitos casos, ele exagerava a situação e mesmo omitia e mesmo também modificava, né, o contexto. eu achei muito interessante também analisar um tipo de jornal que a gente, né, pode dizer e eu não sei se ainda pode dizer, mas, pelo menos, diante das pesquisas que eu tenho feito, ele tem se mostrado como um jornal mais sensacionalista. Por último, eu encontrei essa revista de oposição, né, e é importante destacar que no momento da ditadura, a imprensa, ela sofreu, sim, uma censura, não existia a tal da liberdade de expressão, mas os jornais que de fato apoiavam o governo, eles tinham representatividade, então eles continuavam circulando. E as revistas, nesse momento, a maioria também era, estavam extintas, porque elas não tinham vínculo mais para o governo, então, as revistas, nesse período, elas não tiveram tanta audiência e nem atividade mesmo. Só que, por o lado, né, da ordem, também tem a oposição à ordem, então nem por isso, né, as pessoas, a sociedade civil deixou de lutar contra a ditadura, né, pelo contrário, eles tentavam, essas revistas que surgiram, principalmente na década de 80, que pela historiografia chilena são chamadas de revistas de la oposición, elas surgiram nessa década de 80 para contestar todas essas notícias e essas mídias que estavam querendo propagar uma imagem de que ou estava tudo bem, ou que as vítimas, né, as pessoas que morreram, e principalmente essas pessoas, né, a gente pode perceber que é uma quantidade muito grande de partidos e grupos vinculados à esquerda, ao socialismo, né, então, eles tentavam atacar essa imprensa para falar o que de fato aconteceu com essas vítimas e que sim, elas foram alvas do governo e foram mortas pelos agentes do Estado. Entre essas revistas, né, a gente tem a análise, o La Bicicleta, a Apsi, que foi um jornal mais internacional, atua no âmbito internacional, mas eu particularmente optei pela análise porque ela já tem um teor mais nacional e a luta dela é muito pela sociedade, né, então, a maioria dos seus registros, eles sempre mostram o cotidiano da ditadura, os movimentos de protesto que ocorriam nas lutas populares e a forma como o governo e a ditadura reagiam a isso. Então, foi um livro que chamou muita atenção e que atacou muito esses dois jornais, a Mercúrio e a Lá Segunda, né, então, eu tentei, a minha ideia desse projeto era realmente fazer um confronto entre os relatos noticiados para essas mídias, né, para perceber a que pontos eles eram ideologicamente de apoiar o Estado ou não, né, e como que essas notícias eram passadas. E, dentre essas notícias, que aí, no caso, a pesquisa, por isso que eu falo que ela não pode, eu não consigo nem restringir ela à administração científica porque a gente fala de dois grandes jornais e uma revista cuja fonte, ela é muito rica e está disponível hoje, principalmente nas plataformas da Biblioteca Digital Nacional do Chile e da Memória Nacional Chilena também. Então, tem uma ampla fonte que serve de suporte para pesquisar essas notícias e analisar. Então, eu não consigo deter 20 anos de ditadura com tantas notícias, né, que podem ser confrontadas em 20 páginas, né, infelizmente. Eu acredito, na verdade, que esse projeto pode se estender justamente por isso. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje algumas notícias que me deram um norte para, né, para tratar essas questões em torno da problemática dessa memória, desse fato notícia, dessa suposta verdade, né, e de modo geral a atuação da imprensa. A primeira notícia que eu trago aqui, eu vou começar de modo linear, assim, periodicamente, na década de 70 e depois eu avanço para a 30. Mas essa primeira notícia foi sobre a Operação Condor e o assassinato dos membros do Mir em julho de 1975. Esse acontecimento, ele se tornou famoso nessa época porque ele chegou aos olhos internacionais. O que, de fato, aconteceu, né? Então, conta-se a história de que os membros do Mir, que é o movimento da esquerda revolucionária, logo após o golpe de 73, né, que tirou o presidente Salvador Allende do governo, né, eles ficaram fragilizados. Mas, bem por isso, eles deixaram de atacar. E aí, os Mirs, né, eram 119 membros que compunham naquele momento esse grupo. Eles decidiram sair às ruas em forma de protestos contra o governo, mas não era um grupo revolucionário voltado para as armas. Na verdade, eles tinham uma sociologia, uma filosofia mais pacífica, mas eles queriam se opor ao governo naquele momento. E aí, eles saíram às ruas para atacar o governo e eles foram atacados pela Dina, que era a polícia, era a polícia nacional do Chile naquele momento de amparo ao presidente, Pinochet, ao general Pinochet. Então, eles sequestraram esses jovens e mataram eles. Entre eles, inclusive, ficou famosa a morte do cantor e poeta Victor Jara, que era um desses membros desse momento, e foram mortos. Aí, pois bem, como que a revista, os jornais, as revistas desse período trataram sobre o assunto? É o Mercúrio, por exemplo, ele já noticiou, aí aqui, eu queria até ler, eu só vejo aqui no celular, as notícias para ficar mais fácil. Então, é o Mercúrio, La Segunda, La Terceira, La Nación e las últimas notícias que eram, naquele período, jornais oficiais do governo, ou seja, que apoiavam, eram pró-governo, lançaram os seguintes títulos em sequência. Então, é o Mercúrio falou, guerra entre miristas. La Segunda, exterminados como ratones. La Terceira, El Mil ha asesinado a 60 de sus hombres. La Nación, purga mirista em Argentina. E por último, as últimas notícias, purga en el Mir. Então, basicamente, todos os jornais falavam de uma certa fuga desses jovens, dos membros do Mir, para fora do país, e aí eles destacaram a Argentina, nesse período, sendo o país que eles foram, e criaram, né, uma suposta teoria de que eles foram para lá e eles brigaram com a segurança nacional da Argentina e eles se mataram entre si lá. Então, criou-se essas narrativas em torno desse atentado que aconteceu nesse período. E aí, aqui a gente vê, ó, claramente, o El Mercuro tendo um padrão de jornal, uma de adrenação mais padrão mesmo que a gente conhece hoje, né, então, mais retratando o caso da forma como eles colocaram aqui, que eles tinham ido para fora. Aí você já percebe lá a segunda, né, tratando o caso mais de forma sensacionalizada e usando termos até muito mais, mais exagerados, exterminados como ratos, assim, realmente, eles usam esses termos para criar um, ou fechitizar a situação em muitos casos, como a gente vai ver. Então, eles já criaram essa imagem e, aos olhos internacionais, havia nesse período de 1975, por estar ocorrendo estadoras no Cone Sul, né, Argentina, Uruguai, e o próprio Chile, havia ali, por fora, uma operação propagandística mesmo a favor da ditadura, criando essas notícias falsas. Então, nesse período, o, esqueci o nome dele agora, aqui, o assessor de comunicação da época, o Augusto Pinochet, que era o Pulga, era o nome dele, era assim, ele, trabalhava para lá, seguindo no jornal noturno, e aí, ele entrou em contato com os jornais de fora, em especial, a Argentina, e eles fizeram essa operação para retratar o caso dessa forma. Aí, aqui, do lado, eu coloquei a revista Léa, que é uma revista argentina, nesse mesmo período, que expôs o caso, e também, e eles reafirmaram, afirmaram várias vezes que os jovens tinham ido para lá e que tinham se matado. Então, criou toda essa imagem em torno desse acontecimento. A revista Análises, como eu disse um tempo atrás, ela teve uma maior ênfase, ela, na verdade, surgiu no final da década de 80, em 1977. Então, esse caso já tinha acontecido, então, a revista não tinha se pronunciado. Só que aí, anos depois, depois de ela ter uma atividade maior, e quem que era essa revista? A revista Análises, ela foi fundada por um grupo católico, da Igreja Católica, do arcebispo Henriques, e começou a atuar já em 1977, então, teve um apoio do governo, porque a Igreja Católica, ela ainda pendulava, às vezes, para o governo, então, eles conseguiram ter uma atenção maior, mas estavam sob fiscalização do Estado o tempo inteiro. Então, eles foram dirigidos por essa Academia de Humanismo Cristão, como era chamado inicialmente, e, posteriormente, ela foi presidida no seu segundo volume pelo seu próximo líder, que, nesse período, eu estou tentando ver aqui, o nome do, aqui, o nome do líder que eu já tinha esquecido é o Juan Pablo Cárdenas, o Juan Pablo Cárdenas, ele conduziu o segundo volume e aí, virou análise, só que o Juan Pablo já não tinha um vínculo tão religioso com a Igreja Católica, na verdade, ele já era representante de membros da esquerda, então, o jornal, ele foi tomando forma posteriormente, ele perde até o patrocínio dessa Academia, que está em 83, e aí passa a ser um jornal mais voltado a membros de esquerda, por assim dizer, né, então, a revista, nesse período, ela já se posicionou aí, só em 85, e ela escancarou, a revista Análise, ela é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que ela aborda inúmeras notícias, ela também aborda inúmeras imagens, né, que é um ponto também a se analisar, então, ela colocava as fotografias e as notícias desses acontecimentos. Aqui, por exemplo, ela escancarou, detidos, desaparecidos, o general deve mais de 119 explicações, né, e essas 119 explicações se referia aos 119 vínculos que foram mortos, e aqui ela estampou também, além dos processos que estavam acontecendo nesse momento contra isso, ela estampou as capas de jornais dessas revistas para mostrar como eles estavam criando uma narrativa falsa, né, do que de fato tinha acontecido. Então, basicamente, foi um jornal que estava em defesa da democracia, era contrário ao governo, e tentava, né, desenterrar essas notícias falsas que estavam sendo criadas. Então, a gente percebe que há, sim, um confronto midiático aí da imprensa que ficou ali numa guerrinha mesmo entre ele, né, inclusive, um historiador que eu me amparo que eu estive, ele fala que nesse período acontece uma batalha de memórias, né, uma batalha de memórias, ele defende que há essa batalha aí de qual memória irá prevalecer. Bom, eu acho que basicamente é isso, e aí, finalizando essa notícia, em 2009, a Justiça Nacional do Chile reconheceu que esses membros tinham sido mortos paladina e foram presos 119 militares. Agora, em 2009, diferente, que seriam os supostos, né, militares que teriam matado esses membros. Aí, prosseguindo aqui, eu trouxe mais uma notícia que vai falar um pouco agora de uma jovem, né, então, eu acho muito interessante também abordar esse lado, que é um caso da Marta Algarte. Marta Algarte, ela foi uma professora e membro do Partido Comunista, já nesse período de 1986, né, e ela tinha sido sequestrada pela Dina e ela tinha sido levada para uma torre onde ela ficou lá escondida. Na época, esses membros, o membro do Partido Comunista tentou encontrar ela, né, então, eles entraram em contrato com a Sedete, né, que é o grupo que é responsável por procurar esses detentos, por assim dizer, e não achavam o nome dela, então, ela ficou por um tempo tida como desaparecida. Foi quando, em agosto de 1976, saiu a primeira notícia no jornal Mercuro, falando que foi encontrada uma jovem morta, uma jovem que estava morta e, possivelmente, foi estrangulada perto das playas de Los Moles. e aí, criou toda uma narrativa, né, além de termos e palavras, né, de uso demasiado, eu diria, tentando criar uma imagem devassa dela, né, então, eles usavam um termo, tipo, assassinada e morça jovem, encontrada e morça jovem nua na praia, então, criavam, tentavam criar a imagem, jogar essas palavras, para, assim, sugerir que essa jovem foi estrangulada e, muito provavelmente, por um crime passional, né, tentavam romantizar a história da Martha Algarge. Por muito tempo, esses jornais criaram essa narrativa, não só a Mercuro, também entre as últimas notícias, como vocês estão vendo, e o caso permaneceu assim. Não à toa, né, a revista Análises, também, já um pouco tempo depois, ressaltou esse caso, só que, como a revista já não tinha surgido em 76, já surgiu já no final de 80, ela só ressaltou a imagem da Martha como uma jovem importante, do mundo comunista, ressaltou essas características, não tratou exatamente sobre o caso. Mas, esse caso, ele foi descoberto posteriormente, pela comissão da verdade, já após a ditadura, e foi, sim, declarado que essa jovem, na verdade, tinha sido sequestrada pela Dina, né, e ela tinha sido torturada e morta e jogada num saco perto das praias por esses militares agentes do Estado. Então, assim, mais uma vez, nós percebemos essa contradição, e principalmente, né, em relação a esses casos voltados mais para a sociedade civil, movimentos populares, esses grupos de esquerda que foram fortemente atacados. Outro caso, também, que me chamou muita atenção e que foi o meu stand-up, assim, meu insight para essa pesquisa, né, foi o famoso caso do Salvador Allende, né, que aconteceu aí em 1983, e eu gostaria de ler esse trechinho que está aqui, que eu acho muito interessante para ressaltar. ao cair na tarde do 11 de novembro de 1983, Sebastião Acevedo, um trabalhador da construção de 50 anos, que, para frente à catedral, está na plaza de armas de concepção, e se rochou para a China por todo o corpo, gritando aos transeúntes que se iam a quemar se a CNI não devolvia seus dois filhos. Um jovem, um jovem, e um na muchacha. Então, basicamente, esse obreiro, né, que trabalhava ali na... Ele tem uma economia, né, que foi muito voltada para o cobre, então, trabalhadores de Minas, né, e no caso, o... Ali, Azevedo, ele era um desses membros, ele saiu à rua porque dois filhos deles foram presos, e esses filhos eram, né, as fofocas, né, o que se gerava em torno é que esses filhos deles foram presos porque eles eram comunistas. E ele ficou tão amedrontado com isso, né, tão desesperado, que ele saiu em praça pública perto de Alamoneda ali e ele decretou ali em frente à catedral que se os dois filhos dele falassem em frente à CNI, que já era uma evolução da Dina, que virou uma polícia secreta do Chile, que se a CNI não devolvesse os seus filhos, ele ia colocar fogo sobre o próprio corpo. e assim aconteceu, né, a CNI não deu uma resposta, ele atiu fogo sobre o corpo e ele foi para o hospital, ele não chegou a morrer inicialmente, depois ele conseguiu falar com a filha, mas, assim, foi um caso que chegou ao nível internacional também, né, chamou atenção, né, aos olhos exteriores e aí não tinha como a mídia ela esconder essa situação, né, então, novamente, o Mercúrio ataca, né, publica uma notícia e aí ele trata esse acontecimento como, primeiramente, falando que o filho do suicida, eles estavam implicados no plano terrorista e depois, quando você lê a, vai lendo a notícia, você percebe-se que cria-se de uma imagem que até o próprio Pinochet reforçou que o rapaz, né, no caso, o Azevedo, ele agiu daquela maneira porque ele tinha problemas mentais, né, ele tinha problemas de saúde mentais, então, que ele precisaria se tratar e aí criou toda uma narrativa, né, contrária ao que estava acontecendo ali para tentar distorcer principalmente os olhos internacionais de que a CNI estava matando esse bom gente. Então, aqui a gente vê tanto o jornal e o Mercúrio controlou a segunda criando essa narrativa. A revista, nesse momento, já tinha mais, já estava em uma maior atividade nesse período, ela, obviamente, ela contrapôs isso e aí ela tratou essa situação desmentindo esse fato para conversar os jornais novamente, né, e expondo, né, essa, por exemplo, a que terminou da imagem, esse movimento de protesto que foi criado logo após o fato, né, o que é o movimento de protesto de Azevedo, né, que foi criado nesse período. E aí ela vai condenando todas essas teorias e vai falando que sim, que a ditadura estava exterminando a sociedade civil, aquelas pessoas, né, e mostrando esse processo de luta, né, então, a gente percebe aí esses fatos aí se contradizendo novamente. A chegada do Papa Juan Pablo II, e aqui eu já estou finalizando também, né, para não se alongar, é um outro caso que ficou famoso na época, já em 1987, já próximo dos fins da ditadura, ela retrata um fato também nacional e de grande recebimento, assim, eu não tenho encontrado na palavra correta, mas de grande estima, né, a chegada do Papa do Chile nesse período, que foi fazer uma conferência de paz no Chile, né, então ele já conversava, ele tinha de relações pacíficas com o general, mas ele foi fazer essa conferência de paz, e aí um desses atos, quando o Papa, ele vai até um parque, o Inglês, né, que é um parque famoso, que inclusive a ditadura criou, né, para criar-se uma imagem dos heróis, da nação, quando o Papa chegou ali nesse movimento, logo de, acho que passados uns 30 minutos depois da apresentação do Papa, a imprensa que estava ali naquele período foi atacada por uma espécie de bomba, né, que estava ali atrás do ônibus, e aí começou a fazer-se aquele alarde, um monte de rito correndo, já virou uma, né, uma questão mais violência ali, naquele momento, e aí a mídia, né, declaradamente, o Mercurio, acho que no mesmo dia mesmo, como eles falam, que eles já lançaram uma nota falando que já foram identificados quem que eram esses violentistas e que eles eram do Partido Comunista, né, inclusive ele colocou a imagem desses dois jovens, né, para reforçar, eu até queria pegar o nome deles aqui, para passar certinho para vocês, deixa eu ver o que isso eu acho, só um minutinho, aqui, identificado, deixa eu ver, eu sei que um dos nomes dele era Pablo, e o outro eu creio que era João, eu acho que é aqui, achei, falei tudo errado, o primeiro era Ivan Barra e o outro era Jorge Hanna, né, que foram torturados no quartel de Borgona, embora posteriormente tenha sido comprovado que eles nunca participaram de tais eventos, então esses dois jovens, eles foram identificados como possíveis violentistas desse período, foram levados para esse quartel, foram lá, esquartejados, não morreram, mas posteriormente, foi descoberto que na realidade esses jovens não estavam envolvidos, e recentemente, já nos anos 2000, o Mercurio sofreu um processo em cima disso por conta dessa reportagem, que foi indenizada, ia ter que pagar uma multa para esses jovens, enfim. Bom, aqui eu trouxe, então, a reportagem ao Mercurio, não mudou muito também na segunda, e aqui já uma narrativa de análises, né, e aí eu trouxe essa parte que eu escrevi aqui embaixo, que foi uma das coisas que ela reportou, que foram suas intenções, receberam um enérgico impúdio por sua ação irresponsável e criminal, que, a parte de faltar o respeito aos católicos ali presentes, arriscou, né, saiu sem sentido a vida e a seguridade das pessoas, impactados e os prejuízos se formularam outra interrogação, né, a quem pode se beneficiar é que eu não consigo dar aqui embaixo, mas esses tipos de situações dessa natureza. Então, novamente, né, o caso retratado por, pela revista Análises, né, contrapondo essa notícia e que depois, posteriormente, foi comprovado e aí a Mercurio sofreu esse processo aí, na justiça. Bom, basicamente é isso, conclui-se que é, dentre todos esses casos mencionados, os jornais da Mercurio e da Segunda, eles assumiram ideologicamente uma posição a favor do governo e do ditador Augusto Pinochet, os jornais também com apoio e investimento do Estado e da CIA investiram antes mesmo do golpe em campanhas publicitárias contra o presidente Allende e sua gestão, dando continuidade a essa ação pelos próximos anos que seguiram a ditadura, propagando notícias que eram contrárias às quais quer partidos de esquerda ou daqueles que se oponham ao governo. Tais notícias foram representadas neste artigo, provam que tais jornais colaboraram com a violação dos direitos humanos que resultou na morte de ao menos 3.200 chilenos e 36 mil pessoas torturadas e presas por rações políticas na ditadura. Eu também trago aqui que o confronto entre esses fatos e notícias como dizem por esses veículos demonstram que esse período instável que foi a ditadura colocou em xeque a grande imprensa e a neutralidade de suas informações. A opinião pública em meio à batalha de memórias desencadeada pelo partidarismo dessas redes foi sendo corrompida na transparência dos fatos e manipulada por essas vertências ideológicas. A despeito dessas análises também se prescinde de uma outra em torno da memória individual e da memória coletiva que aqui eu já trago uma abordagem mais metodológica teórica diante das narrativas no tanto quanto ambigas transmitidas para esses veículos. Jacques Legoff em sua obra História e Memória atende a parar os riscos da manipulação na memória coletiva pelos grandes poderes que seriam governo, mercado, imprensa nas sociedades históricas cujo potencial pode tornar a memória a ditadura assim como dos direitos humanos dos crimes de mortes e torturas seja pelos olhos dos que viveram com os que vivem no presente atual como algo que deve ser esquecido ou foi necessário. Então, o poder da mídia hoje na manipulação dessa memória coletiva é tão forte que ele pode realmente criar uma imagem da ditadura que ou pode ser esquecida de forma negativa ou que foi necessária de forma positiva. Como hoje a gente ainda vê muitas pautas até aqui no Brasil de pessoas pedindo a ditadura de volta. É o cúmulo, mas naquele período a imprensa teve esse papel muito forte e provavelmente criou essa imagem para a sociedade. Tornar entre senhores a memória e o esquecimento é uma das grandes preocupações das classes nos grupos dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Esquecimento e silêncio da história são reveladores desse mecanismo de população de memória coletiva. Então, basicamente, eu acho que é isso. E agradeço desde já também esse encontro e a participação de cada um de pessoas. Obrigado, Milena. Obrigado pela apresentação. Bom, vou abrir esse espaço agora no final. Acho que a gente tem mais uns 10, 15 minutos, né, Lucas? Para que a gente possa fazer perguntas para os colegas. Ver se tem alguma pergunta no YouTube também, né? Porque eu não... Ainda não vi. E vou deixar esse espaço aberto para perguntas, para considerações, enfim, o que vocês quiserem quiserem complementar. Fiquem à vontade. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a colega, para a colega? Vocês estão me escutando, pessoal? Sim. Está cortando, Marcio, não sei se você está me ouvindo. É, agora eu estou te ouvindo, Luciana, que você falou que estava cortando. Aham, não sei se é minha internet. É, não, acho que agora foi, agora eu estou te escutando bem. Bom, eu não tenho pergunta, eu tenho só agradecimento aí a vocês três por partilharem aí o conhecimento e as pesquisas de vocês. Em especial, eu gostei muito da pesquisa do Vander. Pois, até se você puder deixar seu e-mail aí, Vander, eu quero depois entrar em contato contigo, que apesar de eu não pesquisar Brasil, eu gostei de uma abordagem que você fez com o material. Então, se você puder, eu já vi ali. Depois eu entro em contato contigo. E é isso, eu acho que foi bem produtivo amanhã, na minha visão. É verdade. O seu trabalho muito bacana, Luciano, sobre ensaio. Eu trabalho com ensaio também, eu tenho alguns ensaístas que eu utilizo também. Do Vander, muito bom também. Um trabalho bem completo, uma apresentação bem completa. da Milena, bastante interessante também. Eu acho que todos contribuíram com uma apresentação muito completa sobre os assuntos que pesquisam, ou que desejam pesquisar. No caso da Milena, deseja transformar isso em uma pesquisa de pós-graduação, e tenho certeza que conseguirá. E dos colegas, eu acho que um trabalho muito interessante, um trabalho que, com certeza, abrilhantou a nossa manhã, não tenho dúvida. Bom, se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, nenhuma consideração para fazer, eu queria agradecer também pelo espaço, pelo espaço que foi concedido para a gente aqui, nesse quinto encontro de História Política e Intelectual, pelo Laboratório de Estudos de História Política e Intelectual da UFES, agradecer pelo espaço, agradecer pela pela colaboração do Lucas, da Lara, no suporte a gente aí. E é isso, pessoal, acho que a gente encerra com um saldo positivo o nosso encontro, acho que todo mundo pôde expor o que trouxe para apresentar. Bom, deixo a palavra para vocês, se alguém tiver mais alguma coisa para falar. tranquilo. Tranquilo, todo mundo bem? Vander, Luciano, Milena, muito obrigado, tá, gente, pela participação. Eu agradeço também, acho que foram apresentações bem interessantes, né, e que agregou um conhecimento a mais e discussões também na história, na história. Legal, obrigado, obrigado, gente. Obrigado, Luciano. Luciano, encaminhei o meu e-mail aí no recado. Obrigado. Eu entrei em contato. Valeu. perfeito, gente. Valeu. Lucas, acho que pode encerrar.